O Conjunto Arquitetônico da Pampulha em Belo Horizonte, projetado por Oscar Niemeyer, conquistou o título de Patrimônio Mundial da Humanidade da Unesco e passa a ser o vigésimo bem brasileiro a fazer parte desse seleto grupo. O Conjunto da Pampulha foi encomendado por Juscelino Kubitschek ao arquiteto Oscar Niemeyer. Muller Marx também assina o projeto. Ele foi responsável pelo paisagismo. Cândido Portinari foi o autor do painel externo de azulejos da Igreja de São Francisco de Assis, um dos principais cartões postais de Minas Gerais. O Conjunto Arquitetônico foi construído nos primeiros anos da década de 40 e foi, segundo o próprio Niemeyer, o início de Brasília. A Unesco entende que aquele complexo é tão importante que ele é um patrimônio não apenas dos brasileiros, mas um patrimônio de toda a humanidade. Isso tem um valor muito especial. Agora ele traz responsabilidades também. Traz responsabilidades porque nós assumimos a obrigação com isso de fazer algumas reformas e manter o complexo com sua grandeza, sempre preservada.